Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa 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 Os Opa 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 Pac Leon Os Sonic Os 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 Aplausos Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos todos em torno! Poxa, ui de aqui! Vamos! 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 Se inscreva no canal! Vem, por centro, pê. Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Apenas o que você está fazendo! Bliso, Mish, vai para! 1 a lenta, 2 a 10! 1 a lenta! 2 a 1! Não há tantos! Baira! Falei! 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 Vamos! Apenas! Jura! Jura! Pai, Pai! Vem, vamo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vem! Vem! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Fala, 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 Fala! Estão! 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 Estão!